Música Como eu e não sou de pé Nada valeu a mim na fé Portas de sal eu senti o rosto E deixo o rosto daquele sorriso Porque é preciso felicidade Como um conceito coletivo Como um conceito coletivo Bala, voando, massa e polícia Pra quem precisa A poesia Linda, guerrilha Desde menina Sei que só tenho sete vidas Sei que só tenho sete vidas Como eu e não sou de pé Nada valeu a minha fé Como eu e não sou de pé Nada valeu a minha fé Plantas de sal eu senti o rosto E deixo o rosto Aquele sorriso Porque é preciso De ver felicidade Como um conceito coletivo Como um conceito coletivo Bala, voando, voando, massa e polícia Pra quem precisa A poesia Minha querida Perfeita Sei que só tenho sete vidas Sei que só tenho sete vidas Como um conceito coletivo Com a sua que vai Faz o que vai ? Prefeitamente com a sua Com a sua origina Metra-se Obrigado.